Bom gente, e agora tem uma substância que eu anotei aqui, vamos chamar de um suplemento natural que eu sou apaixonado, que se chama chlorela. A chlorela é uma alga de água doce, eles cultivam ela em tanques. A matéria-prima geralmente vem do Japão, onde eles têm uma quantidade muito grande de chlorela, eles usam muito o oriental lá, eles utilizam muito a chlorela. E muitos dizem e afirmam que é por isso que eles conseguem ter uma saúde boa, né? Alguns, não todos. Um dos principais talvez alimentos usados pela NASA também, por conta que ela é um alimento muito rico. E na verdade é um alimento, né? A gente chama de suplemento, por quê? Por conta que a chlorela, ela vai suprir as necessidades dos nutrientes que você não consegue extrair a partir da alimentação. Então a chlorela, ela é muito rica em vitaminas. Basicamente, quase toda a quantidade dela, quase 80% da chlorela é proteína. Então você consegue boas quantidades de proteína. É claro que para nós seres humanos ainda, mesmo assim, é pouco. Você não pode depender somente da proteína da chlorela para você ter uma boa ingestão, tá? Então o que que acontece? A chlorela, ela tem um efeito quelante. O que que isso significa? Ela entra no seu organismo, certo? A molécula de clorofila, ela funciona como uma garra, tá? Ela envolve as substâncias, então imagina que isso aqui é um metal pesado ou uma substância tóxica, um metal tóxico. A molécula de clorofila, ela envolve essa substância aqui tóxica, ela cobre ela, né? E leva pra eliminação. Então ela ajuda no processo de desintoxicação do teu organismo. Mas, grande parte das pessoas consomem clorela de uma forma inadequada. Aí que tá o ponto triste disso tudo. Tem muitas pessoas que usam clorela, mas não sabem utilizar ela. Por quê? Você pega o rótulo de um saco de clorela, de um pacote, e você lê e diz assim. Ingerir duas pastilhas ao dia. Só que isso não vai adiantar pra nada. Não vai nem fazer cosquinha no teu corpo. Vale mais você tomar um suco verde do que fazer isso. Por quê? A clorela você precisa de uma alta quantidade no teu organismo. Uma pessoa aí de 60 quilos pra cima, 70, 80, olha, tem que usar mais ou menos, acima de 50 quilos, você tem que usar mais ou menos 4 pastilhas 3 vezes ao dia. Ou seja, 12 pastilhas por dia. Meu Deus, Matheus, eu vou morrer tomando isso, vai me dar uma coisa, é muito remédio. Eu já ouvi muito isso. Vamos voltar um pouquinho. Lembra que eu falei que clorela é um alimento e não um remédio? Não vai fazer mal pra você. Só que você precisa tomar bastante água, com bastante água, porque senão ela pode trancar o movimento dos teus intestinos, dificultar o processo de evacuação. Então, atentem pra isso. Bastante água quando se utiliza clorela. Em alguns casos, a gente chega a usar 5 pastilhas 3 vezes ao dia, 15 por dia. Depende de cada situação, do que você tá buscando. Eu lembro a primeira vez na vida que eu tomei clorela. Era um dia de verão, eu ainda morava lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, e tava quente pra caramba. E eu tava tomando, acho que, clorela uns 2, 3 dias. E eu fui pra academia, e eu tava fazendo, eu acho que era agachamento, treino de perna. Gente, eu tava transpirando tanto, porque a academia tinha dois ventiladores, um pavilhão, com aquelas telhas de... Aquelas brasilites, sabe? E era muito quente, porque lá ficava uma sauna. Eu pingava suor naquele dia. E eu lembro que eu achei muito engraçado que eu comecei a sentir um cheiro de... De alvex, de clorofila, sabe? E aí que eu me dei conta, eu tava transpirando aquele cheiro. Através do suor, a gente tava, então, eliminando essas substâncias todas. E deu pra sentir isso no aroma do suor, né? Então, a clorela é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. A clorela nós encontramos geralmente em casas de produtos naturais. Tem algumas outras marcas que são muito boas, importadas. Mas existem duas marcas que eu gosto muito, que é a Kenbi e a MHS, tá? Eu não sou patrocinado por nenhuma delas, eu não recebo por isso. Eles nem sabem que eu existo, eu acho pelo menos, né? Não conheço ninguém, não sei nem quem é os proprietários dessa marca. Mas são marcas muito boas de clorela e bem requisitadas no meio de tratamentos naturais dentro da naturopatia, tá? Tem outras marcas? Tem outras marcas. Se você procurar, você acha marcas boas. Mas eu gosto dessas porque, assim, mandar manipular eu não gosto. Usar cápsulas prontas de outras marcas eu não recomendo, tá? Você talvez não vai ter resultado com cápsulas. A não ser que seja uma marca muito conhecida, de confiança, que tem algumas empresas internacionais. Mas comprar a marca barata, procurando preço de clorela, você vai dar um tiro no pé. Busque uma marca boa. Ela, tem gente que acha que é caro. Mas quando você compra os pacotes de mil pastilhas ou mil e duzentos, eu acho que a, se eu não me engano, a Kenbi ou a MHS, eles têm um pacote que vem mil e duzentas pastilhas, tá? Não lembro qual das duas que é. Acaba não saindo tão caro. Acho que deve dar uns trezentos reais, mais ou menos, mil pastilhas. Mas você vai ter um tratamento aí pra, enfim, dois, três meses, depende de quantas você utilizar por dia, né? Aí pega uma pessoa que esquece de tomar um dia, não toma, toma metade da dose, né? Enfim, depende de como você vai fazer o seu tratamento. Então, vale a pena. Eu não acho nada que seja caro quando se fala de saúde. É um investimento na sua vida, é um investimento pra você. Então, vale a pena de fato, certo? A chlorela eu acho maravilhosa.